Bom dia, sábado, véspera de Páscoa por aqui E acabei de arrumar aqui uma mesa pra gente poder tomar um café Duda ainda tá dormindo Nesse feriado prolongado assim, gente, eu deixo ela dormir até ela acordar por conta própria mesmo Porque durante a semana, né, ela já tem aula e já tem que acordar cedo Deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu café da manhã Eu já coloquei aqui uma pétala de hibisco, que eu vou tomar um chazinho de hibisco E eu já tinha deixado até ele aqui esfriando, porque eu não gosto de tomar ele muito quente, sabe? Aquele jeito que a gente toma que queima até a boca, eu não gosto Aí, o que eu vou fazer, ó, eu vou tomar um chazinho de hibisco Vou comer aqui um mamão com chia e amêndoas Já que eu agendei um pão pra ontem E esse pão, gente, como ele não tem conservante, ele dura assim de dois a três dias Então, o que que eu faço? Eu agendo ele antes, eu faço aquele pão de 450 gramas E depois, ó, no dia seguinte eu faço torrada com ele Então, aqui, ó, eu vou comer duas torradinhas Esse pão aqui, ele ficou bem gostoso mesmo, aquele que eu mostrei pra vocês, ó Vou comer isso daqui e vou passar também uma geleia Como só eu aqui em casa como geleia, né? Ninguém mais gosta Eu abro o pote também e tenho que ir comendo ele até acabar Porque senão ele acaba vencendo na geladeira Maria Eduarda ainda tá dormindo? Eu vou deixar aqui o café montado ainda pra ela Porque eu não vou acordar ela não Na hora que ela acordar, né? Ela toma café Só que eu vou cobrir aqui com um paninho, ó Pra poder não posar nenhum bichinho aqui Lá veio aqui a minha louça do café Outro dia, pessoal, eu mencionei pra vocês lá no meu Instagram Se você não me segue, é esse que tá aparecendo aqui embaixo Vira e mexe que tá aparecendo por lá Que eu ia falar pra vocês a respeito de chá, né? Vira e mexe que eu apareço tomando aqui um chá Aí vocês perguntam, né? Se mulher grávida pode consumir o chá Todas as vezes que vocês deixam a pergunta aqui embaixo Isso me gera uma curiosidade de ir atrás de informação Pra poder trazer pra vocês Então eu agradeço quando você deixa algo específico de nutrição aqui embaixo Porque você me desperta aquela curiosidade Quando eu vou estudar e ensino pra você Eu acabo aprendendo um pouco mais Tudo aquilo que é bom em excesso vai te gerar prejuízo Aqui em casa, como que eu faço? Eu tenho aqui, ó, chá de cavalinha Que é um bom diurético Eu também tenho aqui um chá mate Que inclusive é geladinho com limão também Que eu já fiz aqui em casa Inclusive numa noite de pizza Fica uma delícia Então, assim, gosto bastante Eu não sou aquela pessoa que gosta muito de chá quente, não Pra mim ele tem que ser em temperatura ambiente Ou ele tem que ser gelado E eu tenho aqui também, ó, o chá de risco, né? Que é o que eu tô consumindo aí ultimamente Mas aqui em casa eu sempre vou mesclando, entendeu? Um dia eu tomo um, outro dia eu tomo outro Eu só não tomo ele próximo da minha atividade física Por quê? Como ele é um diurético E o que que isso quer dizer? Diurético é tudo aquilo que vai eliminar água do nosso organismo Por isso que muita gente acha que esses chás favorecem o emagrecimento Não! Pra você poder perder gordura, que é um emagrecimento saudável Você tem que ter uma alimentação equilibrada Você tem que fazer atividade física São vários fatores, né? Esse chá aqui, ele vai te desinchar Aí vai te gerar aquela sensação de que você perdeu peso Mas não Você perdeu ali água corporal Mas não é só água, gente Você acaba perdendo alguns minerais também Que é muito importante pro seu organismo Igual o sódio, o potássio Inclusive o potássio Ele auxilia, né? A regular a pressão arterial Então pro hipertenso, por exemplo Não é interessante que ele consuma chás Assim, de forma exagerada Aí, Di, qual que é assim a dose segura que é recomendada? Uma xícara ao dia, tá? Tem gente que o que que acontece? Por ele ter aí essa fome de emagrecer, né? A pessoa prepara lá dois litros de chá E acaba substituindo a água pelo chá Isso não é interessante, tá? Porque ele não vai te fazer perder gordura O que vai te fazer perder gordura é a atividade física Né? É aí uma alimentação equilibrada E outros fatores, né? Algumas pessoas utilizam até estética Uma boa hora de sono Então, assim, eu também já tenho vídeos específicos Aqui no canal Onde eu falo um pouquinho mais De como a pessoa poder, né? Ter aí a sua perda de peso mais saudável Vou deixar o link deles todos aqui abaixo do vídeo Eu falei pra vocês que eu não utilizo ele próximo A minha atividade física Por quê? O momento que eu tô ali fazendo a minha caminhada Que eu tô correndo Eu tenho uma atividade muscular Inclusive cardíaca, né? Porque o coração é um músculo Então, assim, não é interessante que eu perca potássio Que eu perca sódio ali naquele momento Porque os dois em si ajudam também a contração muscular Então não é interessante, por exemplo Você ir fazer uma atividade física E preparar ali o seu chá de hibisco, né? Ou outros chás aí que tem esse efeito De eliminar a água do seu organismo No momento de atividade física Já pra pessoas que tá grávida, né? Ou que tá aí tentando engravidar Esses chás também não é interessante Gi, mas eu gosto de chá Qual chá, assim, que você recomenda? Sabe aqueles chazinhos, assim, calmante Tipo erva cidreira, camomila Esse é muito mais indicado pra você Mas também não em excesso É aquela coisa, né? Uma xícara ao dia Hoje você toma um Amanhã você toma outro Inclusive quem tem também problema com sono Chá verde não é indicado antes de dormir Porque ele contém cafeína, né? Isso aí atrapalha o seu sono Então esses chás também Que é próprio pra gestante Ou pessoas que querem engravidar É mais indicado pra você, por exemplo Que tá querendo ter uma noite de sono mais tranquila Então sim, agora eu já tenho a resposta pra você Se você tá amamentando Se você tá tentando engravidar Ou se você tá grávida Esse chá pode sim Te auxiliar aí numa contração E não ser interessante pra você aí Nesse momento Agora, se você, assim como eu Não é tão chegada em café E gosta de apreciar um chá É interessante que você consuma ele Com moderação Porque com moderação Ele só vai te trazer benefícios Por exemplo Eu tenho aqui o chá de hibisco O chá de hibisco ele tem antioxidantes Entre eles a gente tem aí Antocianina A gente tem também a presença de vitamina C Que vai combater os radicais livres O que é esses radicais livres? São os responsáveis por envelhecer a nossa célula Nossa, Gi, eu não quero envelhecer Então eu vou tomar um litro desse chá por dia Não, gente, não é assim Assim ele vai acabar te prejudicando Agora, esses antioxidantes A gente também não tá presente só nos chás A gente tem ele aí presente nas frutas vermelhas Já viu lá, por exemplo, aqueles glambelves O próprio açaí também tem bastante antioxidante A gente, às vezes, acaba gastando dinheiro Com algo muito caro Igual o glambelve aqui na minha cidade Nossa, aquele é caríssimo E, por exemplo, a gente tem o hibisco A gente tem o açaí Que é do nosso país Então, assim, a gente pode estar optando por esse Que também tem antioxidantes E é muito mais barato Espero que vocês tenham gostado De ter falado um pouquinho a respeito de chás Eu não sei se eu falei muito Mas é porque, como eu prometi, né? Eu corri aqui pra poder contar pra vocês E agora, vamos aí pra nossa rotina do dia Ontem eu ia bem fazer um peixe Pra gente poder almoçar, né? Só que a minha sogra acabou chamando a gente Pra poder almoçar lá Então a minha receita de peixe Que era pra ter feito ontem Eu vou fazer hoje Aqui em casa nós somos apaixonados por peixe A gente não enjoa, tá, pessoal? Eu tenho aqui tilápia Aqui em casa você sabe que nós somos fãs de tilápia Vira e mexe eu faço ela ali, né? É, douradinha de um lado e do outro Faço uma saladinha Hoje eu quero fazer ela diferente Eu quero fazer ela com molho branco Quero colocar também ervilha Essa receita eu digitei assim É, tilápia cremosa receitas carrefour Aí veio um vídeo de uma moça ensinando Só que eu vou tirar assim a ideia principal dela lá Mas eu quero fazer diferente Eu quero colocar aqui também Alcaparras Eu vi que ela usou lá alguns ingredientes Foi bem simplesinha a receita dela Ela colocou ali só ervilha Colocou palmito também Então assim, eu vou colocar tudo que ela colocou Mas eu vou colocar também alcaparras Que é um vidrinho que eu comprei há um tempinho E quase não uso ele aqui em casa Vou temperar aqui o meu peixe com limon pepper Ele já tem um pouquinho de sal, tá? Só que eu não vou acrescentar sal Um pouquinho de pimentinho do reio Um pouquinho de alho desidratado em cubinho, né? Assim, granuladinho Um pouquinho de alecrim desidratado E claro que não pode faltar de jeito nenhum O limão, né? E agora vamos espalhar assim De um lado, do outro Pra poder ficar tudo bem temperadinho Agora eu vou acrescentar azeite Na minha frigideira Vou trazer os meus filés de peixe Pra poder dourar aqui A tilapia é um peixe muito sensível Então na hora de virar Você tem que ter todo o cuidado do mundo Porque a gente tem que deixar ele mais inteirinho possível, né? Ó Já temperei aqui o filé de tilapia, né? Mostrei pra vocês os temperinhos Passei ele aqui nessa frigideira com azeite Aí agora, tá vendo aqui, pessoal? Que sobrou aqui uma borrinha? É aqui que eu vou fazer o meu molho branco Meu molho branco vai ficar um pouquinho escurinho Mas é justamente por conta dessa crostinha de peixe que tá aqui Vou acrescentar aqui uma colher de manteiga No fogo bem baixinho Pra poder ir liberando essa crosta aqui, ó Uma colher de amido de milho E agora com o nosso fuê A gente vai fazendo essa misturinha toda aqui, ó Agora eu vou acrescentando aqui o leite O amido de milho Ele tem que tá dissolvido, tá bom? Então a gente vai misturando assim, ó Com o leite ainda frio Ele vai dissolvendo Não pode deixar o leite esquentar Porque se esquentar, acabou Aí ele vai dando aquelas bolinhas, sabe? Porque a hora que a gente vai morder Acaba mordendo o amido Se você não tiver amido de milho Pode ser com farinha de trigo Pode ser até com farinha de aveia Que dá certo também Gente, engrossa rapidinho Vamos abaixar o nosso fogo Acrescentar mais leite Vou acrescentar aqui um pouquinho de noz moscada Sal Aí lembrando de misturar, né? Na hora que começar a ferver Eu vou trazer o parmesão Pessoal, na hora que começar a ferver Assim, com essa aparência mais grossinha Nós vamos desligar Por quê? À medida que vai esfriando Ela vai engrossando ainda mais Vou acrescentar aqui ervilha Essa ervilha que eu tô usando aqui É aquela ervilha congelada Vamos acrescentar aqui também Palmito em rodelas Aí, pessoal Eu tô usando aqui a gosto, tá? Vou acrescentar aqui também Um pouquinho de alcaparras Agora eu venho com um pouquinho de mussarela Agora é só acrescentar aqui o nosso molho branco Vou deixar o nosso peixe aqui no forno Tempo suficiente só dele dar uma douradinha mesmo Por quê? O nosso peixe em si, ele já estava cozido O nosso molho branco também estava cozido A ervilha é aquela congelada, né? Que só precisa aquecer E o palmito Então não há necessidade de deixar ele horas aqui no forno É uns 15 minutinhos no fogo alto Pra ele poder dar uma douradinha E tá tudo certo Olha que cena linda do nosso peixe Pronto Vocês não tem noção Olha o cheirinho, mô Muito bom, tá? Nossa, eu fui lá na lavanderia Voltei e ainda pensei Nossa, ainda bem que esse cheiro é aqui em casa Aqui no meu prato tem arroz com brócolis E agora eu vou colocar essa delícia desse peixe aqui no meu prato Gente, que fica muito bom Eu quero comer um pouquinho de tudo Eu quero pegar um pouquinho do palmito Um pouquinho do peixe Na verdade eu já até experimentei, tá? E tá ótimo Ó, um pouquinho de tudo assim pra poder experimentar Gente, fica uma delícia Já recolhi aqui a louça, né? Do nosso almoço Ali já tem uma louça pra poder lavar Lá, aqui pra dentro tá tudo arrumadinho E tem um marido ali deitadinho Preguiça é pecado, hein? Invejo também Nossa Pessoal, acredito vocês que eu nem arrumei a minha cozinha do almoço Deitei ali um pouquinho com o Victor E agora minha prima tá indo lá no shopping Na verdade eu preciso ir lá no shopping também Porque eu tô precisando comprar umas coisinhas aqui pra casa Sabe o que eu já anotei? Tô precisando comprar um jogo de faca Porque toda vez que eu dou churrasco aqui em casa A área é linda, gente Tem tudo, mas peca na faca Então tô precisando ir na van Tô precisando comprar Umas travessinhas marrom Porque eu vou fazer feijoada aqui essa semana, né? E eu quero servir bonitinho Então tô precisando comprar umas coisinhas aqui pra casa Vou aproveitar que a minha sogra não vai sair Porque aí ela fica com a mocinha Ela fica de olho na mocinha aqui E eu vou lá com a minha prima comprar Porque eu vou andar muito Eu vou em algumas lojas E o homem não tem paciência, né, gente? E a minha prima adora sair assim A gente tem paciência A gente vê, né? Um montão de vitrine Até quando não tem dinheiro A gente já se diverte só de sair Então vou aproveitar pra ir lá Só passei um pente aqui no cabelo Coloquei essa blusinha aqui Eu não tiro ela, né? Lá daquela loja da China que me enviou E pronto, pessoal Vou assim mesmo Viram como é que meu cabelo cresceu também? Não é só o cabelo da Duda que cresce, não Meu cabelo também cresceu rapidinho Então vamos lá Vou levar vocês em algumas lojas comigo Vim aqui ao Carrefour Procurar bem umas travessinhas marrom Pra poder colocar feijoada Aí tô passando aqui nessas partes, né? Que vêm de ferramenta pra cozinha Gente, eu amo essa parte aqui das lojas Não só Carrefour Olha aqui, colher de mel Tem muita coisa bonitinha aqui, ó Espremedor de limão O Vitor tava querendo um espremedor desse aqui Porque um outro que ele comprou, ó Quebrou, né? E esse aqui tá com cara também de quebra à toa Por isso que eu não vou levar Tá muito frágilzinho aqui, ó E vinha atrás também Lembra aquele papel manteiga que eu mostrei pra vocês? Que não gruda? Então Aqui tem o papel manteiga, ó R$8,99 Só que não é desse daqui É um que não gruda Ele chama até, acho que é aça fácil Aqui tem esse aqui, ó Mas também não é ele Porque é dessa empresa aqui, ó Da Da Wilda Acabou, pessoal Que eu acabei pegando do outro Que eu vi lá pra poder experimentar também Pra eu não ficar presa a uma marca só, né? E peguei também pão Né? Que os pãezinhos do Carrefour Que é bem gostosinho E pão de hambúrguer Esse pãozinho aqui Artesanal Também é uma delícia Só não vou levar ele Porque senão Esse aqui também, ó Só não vou levar ele Porque senão lá em casa Fica muito pão Aí acaba mofando Porque a data de validade deles É bem curtinha Esse aqui, por exemplo, ó Já tá até vencendo hoje Nem dá pra levar Já estou em outra loja, né? Pessoal Olha aqui esse faqueiro Olha esse acabamento desse Acho que é seco, né? Que fala em madeira com preto E eu tô precisando muito de faca ali em casa O bom dessas facas aqui É que ela não solta o cabo, olha Nossa, eu adorei o acabamento dela Que é áspero, ó Não deixa escorregar Nossa, muito linda Precisei andar a vida, gente Agora eu tô aqui numa loja Aqui na minha cidade Que chama Lojas Brasil Aí encontrei as travessinhas Que eu quero, ó Pra poder servir feijoada R$4,95 Só que vocês estão enxergando ela É um marrom mais brilhoso Ela é um marrom mais fechado Olha o tamanho dessa tacinha Eu acho que é a menor taça do mundo R$1,95 Olha, muito pequititinha, gente Ai, tem fuê também, ó Olha, R$7,90 o fuê Ai, gente, fuê nunca é demais Eu tenho lá um de plástico Mas ele não me atende tão bem Esse aqui é mais firme Nossa, aqui tem de tudo mesmo Olha esse aqui Fábrica de coxinha Essa fábrica de coxinha aqui Está R$8,90, pessoal Olha que legal Só não sei como é que é que funciona Olha, bem baratinha, né Fiz algumas comprinhas, né Lá no shopping de itens Que eu estava precisando Mas vou mostrar pra vocês, pessoal Em outro vídeo Porque é bastante coisa, sabe Então vou fazer um vídeo De comprinhas separado Eu literalmente saí pra poder bater perna, né E eu dei uma passadinha lá agora Na casa da minha mãe agora à noite Pra poder entregar os ovos de Páscoa Dentro dos meus sobrinhos Porque por mais que eu vou na casa da minha mãe Amanhã eu não sei, né Se eles vão estar lá Porque minha irmã também Não sei se vai sair E tudo mais Então eu já passei lá de uma vez Foi bem rapidinho mesmo E, gente Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Pra poder fazer aqui um sanduíche Você comeu, minha filha Eu comi uma massa mesmo Nossa, Duda Você tá comendo só fruta, filha Você vai acabar perdendo peso Eu pergunto pra ela, Duda O que você comeu? Não, mas perder peso não tem como Porque eu sou magra? Não, mas mesmo assim Eu vou... Olha que ela não comeu nada Vem comer um sanduíche aqui com a mamãe Você vai tomar seu banho primeiro Você já comeu esse sanduíche aqui? É que eu aceitando Não gostou? Eu não gosto muito dele, não Por quê? Eu não acho que pão com frango combine A Duda não acha que pão com frango combine, gente Vai vendo essa daí Lembra aquele sanduíche que eu mostrei pra vocês? Dá pra colocar ele na geladeira Pega uma colher da mamãe E é isso que eu fiz Pega um copo também Tem suco de acerola aqui Por isso também Que eu não comi nada na rua Eu vou comer aqui esse sanduíche Que isso aqui já sustenta Vou mexer com janta não A Duda também não quer jantar E vou tomar aqui Esse suco de acerola Que deve estar uma delícia, né? Suquinho de acerola Sanduíche de frango E pronto Esse vai ser o meu jantar, né? Eu não vou inventar moda com janta agora à noite, não Pessoal, viram que ficou um buraco aqui? Vitor vai fazer o seguinte Ele vai colocar uma prateleira aqui Aí eu comprei dois itens Que eu vou colocar aqui em cima Que vai ficar super bonito E aqui embaixo vai ficar aquela minha panela Que já tá mesmo Ela só não tá aqui Porque como eu lavei ela na hora do almoço, né? Ela tá secando Vim pedir você pra avaliar o vídeo Que é importante Eu juro que, tipo assim Vou gravar aquele vídeo das comprinhas ali O mais rápido possível É porque eu quero falar, sabe? Do detalhe de cada coisinha que eu comprei E posso ser sincera pra vocês? Ainda tá ali no chão, ó Porque eu não vou desembalar nada hoje Porque eu tô doida pra poder tomar um banho E poder descansar Porque, nossa, eu andei muito Mas eu gosto de andar, né? Eu e minha prima Então eu vou ficando por aqui Beijo, fica com Deus Que você tenha aí uma linda e abençoada semana Tchau!